O que é o melhor que você for me anda? A dito? É ponto a zero. Está nada! Não tem nada. Não tem nada! Está bem feito. Não tem nada! Está certo! Vamos, vamos! 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 O que é isso? Amém. 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 Amém.